Música No rastro da COP27 que acontece agora em novembro no Egito, a TV USP, em parceria com a comissão organizadora do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano, promove uma série de entrevistas dentro dessa temática do simpósio e eu tenho agora o prazer de conversar com o engenheiro florestal Rodrigo Antônio Braga Moraes Victor, assessor técnico da diretoria executiva da Fundação Florestal, membro da equipe de editores da publicação Serviços Ecosistêmicos e Bem-Estar Humano, na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, publicação do Instituto Florestal. O Rodrigo é um dos painelistas do simpósio que acontece de 8 a 10 de novembro aqui na Exalc USP, em Piracicaba. Rodrigo, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer. Rodrigo, fala um pouco para nós sobre a história da Fundação e sobre as atividades que vocês realizam lá. A Fundação Florestal é uma organização fundada em 1986 e que hoje é responsável por fazer a gestão das unidades de conservação estaduais do Estado de São Paulo. Então, todos os parques estaduais, as estações ecológicas, as áreas de proteção ambiental, as reservas de desenvolvimento sustentável, entre outras categorias, são geridas pela Fundação Florestal. Então, é uma área de perto de 4 milhões de hectares, isso dá mais ou menos 15% do Estado de São Paulo, que são áreas direta ou indiretamente administradas pela Fundação Florestal. Agora, na tua fala durante o evento aqui, tu fala muito sobre a importância dos chamados ecossistemas urbanos, tu até coloca como fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população em vários aspectos. Tu cita a questão da produção de alimentos, a questão da regulação climática, controle de erosão, entre outras coisas. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. A gente trabalha com o conceito de serviços ecossistêmicos, que é uma forma de traduzir a contribuição da natureza para o bem-estar das pessoas. Porque sempre a gente soube que existia essa relação de causa e efeito, de que a natureza é essencial para as pessoas, porque possibilita a água em quantidade e qualidade, possibilita a amenização climática. Só que a partir dos anos 2000, é que isso começou a ser tratado como uma ciência com um direcionamento mais específico, principalmente a partir da avaliação ecossistêmica do milênio, que foi um grande painel internacional, que pegou toda a produção científica que já tinha sido feita sobre a matéria, sobre essa temática, e traduziu em relatórios para tomadores de decisão. Então, justamente explicando, detalhando, trocando em miúdos, essa relação de ecossistemas e bem-estar humano. Ou seja, são todas as necessidades humanas para a sua sobrevivência e para a sobrevivência com qualidade. Então, a gente analisa essa publicação que você mencionou. É uma publicação onde a gente pegou um território como um estudo de caso, que é o território do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que é uma área que é maior do que a região metropolitana de São Paulo, abrange 78 municípios, e é uma área responsável por quase 20% do PIB do Brasil, e onde vivem 25 milhões de pessoas, mais de 25 milhões de pessoas. Então, essa publicação, a gente procurou correlacionar qual é a dependência da vida nessa grande região metropolitana de São Paulo e da Baixada Santista, quais são as ligações com o Cinturão Verde. Então, a gente decodificou isso justamente para possibilitar aquelas pessoas que estão tomando decisão sobre o território, pode ser um prefeito, pode ser um colegiado, um comitê de bacias, pode ser um proprietário privado para que ele conheça melhor os impactos das suas decisões sobre esse território no bem-estar comum dessas pessoas. Então, existem exemplos claríssimos, como a água. A região metropolitana de São Paulo é abastecida por sistemas de abastecimento que estão aí num raio de até 100 quilômetros da cidade. Então, são fontes de abastecimento relativamente próximas e que estão quase que 100% abrigadas no Cinturão Verde. Então, o Cinturão Verde é responsável pela... é onde essa água é produzida, onde estão as nascentes e onde essa água fica reservada. Então, é óbvio supor que qualquer uso ruim que a gente faça do solo, da terra, a gente vai ter um impacto direto na água em sua quantidade e qualidade. Então, a gente procurou demonstrar o papel do ecossistema para o bem água. Então, como é que o ecossistema permite que a gente tenha água durante todo o ano, mesmo nas épocas mais secas, onde não chove, a disponibilidade da água depende de um ecossistema preservado. Assim como para que a qualidade da água seja assegurada, a gente depende de um ecossistema preservado, se possível, com florestas. Então, assim como esse, a gente tem o exemplo da mitigação climática local. Então, a gente discutiu e procurou exemplificar como que as áreas verdes são importantíssimas para o controle da temperatura. Elas regulam a temperatura do ar, elas tornam mais amenas a temperatura do ar, principalmente com uma função preponderante nas épocas mais quentes do ano. Então, as áreas verdes, elas refrigeram e elas umidificam o ar. Isso tem um impacto direto em saúde humana, em incidência de doenças cardiorrespiratórias. Então, a gente tem muito mais mortes nesses picos de calor para as pessoas que vivem distantes de áreas verdes, que não são beneficiadas por essas contribuições da natureza. A gente também teve a oportunidade de avaliar os aspectos culturais do meio ambiente, desse cinturão verde, do ponto de vista da sua contribuição para o folclore de determinadas comunidades tradicionais, o uso religioso, o uso cultural que eles fazem do meio ambiente para a produção da comida, para a produção dos artefatos, para elaborar a comida, dos artefatos para a prática religiosa, para a construção dos símbolos. É uma dependência direta dos ecossistemas, tanto como fonte de inspiração, quanto como fonte de matéria-prima para a construção de determinados produtos que são úteis para eles. E à medida que a cidade vai chegando e vai eliminando esses ecossistemas, você vai comprometendo também a própria cultura, a própria reprodução cultural dessas comunidades tradicionais. Do ponto de vista da alimentação, a gente ainda tem muito alimento produzido no Cinturão Verde de São Paulo, embora a quantidade tenha diminuído ao longo dos anos, principalmente em função da expansão urbana, mas ainda existe uma agricultura relevante, principalmente de produtos hortifruti-grangeiros produzidos na região, por exemplo, de Mogi das Cruzes, Salisópolis, Suzano, Biritiba Mirim, também para a região oeste de São Roque, de Ibiúna, na região sul da cidade de São Paulo existem também produtores tradicionais. então é uma comida que vem de perto, você não precisa deslocar, fazer viagens tão longas com gasto de energia que a gente está numa época que precisa começar a pensar, não começar a pensar, precisa implementar seriamente medidas para a economia de consumo de energia, economia de energia, então esse tipo de alimento produzido perto do consumidor ele gera, ele gasta menos energia, então é importante a gente também compreender esses aspectos e tentar favorecer a permanência dessa produção agrícola, e nós estamos falando de uma região altamente pressionada pela expansão urbana, pelos vetores de urbanização, então essa publicação e esse processo ele ajuda a colocar na balança das tomadas de decisão perdas e ganhos, então a gente sempre historicamente fez as coisas que a gente precisava fazer sem ter exata noção das perdas, a gente durante muito tempo teve essa noção da natureza ilimitada que fornece recursos mesmo sendo maltratada e degradada e hoje a gente tem comprovadamente os dados mostrando que não é assim que a gente está comprometendo o nosso bem-estar, os nossos meios de sobrevivência à medida que a gente vai avançando sobre esses espaços verdes, sobre esses ecossistemas naturais, e o preço não paga, é isso que a gente quer mostrar, então por mais que o lucro a curto prazo gerado por certos usos que se faz dessas terras, os bens que você está deixando de gerar são maiores e mais estratégicos para a sobrevivência das pessoas, então eu acho que a publicação busca trazer isso para a atenção das pessoas que estão tomando decisão, que são formuladores de políticas, que estão aí com protagonismo sobre o uso dessa terra, então as pessoas têm que, para você tomar decisão, você tem que examinar a balança dos prós e dos contras, qualquer tomada de decisão que não se paute por uma análise integrada e você saber o que você está ganhando e o que você está perdendo são más tomadas de decisão e que geralmente comprometem futuro médio e próximo das sociedades que vão, tanto das nossas como aquelas que vão nos suceder, então a gente não pode fazer o uso atual dos recursos, dos ecossistemas comprometendo o uso futuro deles, eliminando-os e comprometendo os serviços que vão beneficiar o bem-estar das pessoas. Agora interessante, Rodrigo, você citou sobre o papel preponderante, extremamente importante da publicação e dar subsídios para quem é tomador de decisão nessa região, região provavelmente com a maior concentração populacional do país, mais populosa, responsável por boa parte da renda, do PIB do país. Agora, você não acha que a comunicação com a sociedade de forma geral, não falando única e exclusivamente dos formadores de opinião, mas com a sociedade geral não é ainda um grande desafio nesse processo de conscientização? Absolutamente sim, absolutamente sim. A gente talvez tenha pecado em muitas ocasiões no sentido de não decodificar a linguagem técnica, as evidências e as descobertas científicas por uma linguagem digerível pela população como um todo. Então, está claro para a gente que não adianta você ter uma produção científica vasta, você gerar as evidências que são necessárias para a gente se reorganizar enquanto sociedade, se essa informação não chegar na ponta da linha. E aí, inclusive, o próprio evento, o simpósio, foi fundamental tanto para a gente consolidar a temática das áreas verdes para a saúde. Então, foi um momento de a gente reunir especialistas, pesquisadores, gestores, pessoas que estão na ponta da linha, de reunir em dois, três dias de discussão muitas coisas do que a gente já sabe e que são informações confiáveis da dependência e dos benefícios das áreas verdes para o bem-estar e para a saúde das pessoas, saúde física e saúde psíquica. E uma das formas de a gente quebrar essa barreira de comunicação é justamente nos programas de educação ambiental que estão presentes em muitas dessas áreas verdes. Então, eu, por exemplo, venho de uma organização de gestão de áreas protegidas, de parques. E a gente tem um programa de educação ambiental nessas nossas unidades e é fundamental a gente trabalhar esses temas na educação ambiental porque é o ponto de contato da natureza com as pessoas que dependem da natureza. E a educação ambiental no Brasil é algo muito desenvolvido, muito evoluído e elogiado no mundo inteiro a forma como a gente avançou no campo da educação ambiental. e a educação ambiental nossa, inclusive os programas de educação ambiental inclusive são aquele momento em que inclusive os mais pobres podem ir para entrar em contato com as áreas verdes. É a oportunidade onde as escolas de periferias, as escolas públicas, as populações que têm menos possibilidades de viajar no fim de semana para um parque bacana, então acabam fazendo isso nos programas de educação ambiental. E é justamente nesse momento que a gente pega a pessoa no momento de descontração, no momento de boas energias e aberta para novos conhecimentos. Então a gente precisa intensificar a comunicação, precisa investir na melhoria contínua da qualidade da comunicação para informar para essas pessoas, olha, isso que você está visitando aqui, além de ser um bem público seu, isso é essencial para o seu bem-estar. Você pode até não ter contato diário com essa área, mas é daqui que vem a água que você bebe. Aqui existem contribuições fundamentais para o teu dia a dia que você nem imagina e aqui vai ser uma oportunidade de a gente discutir e poder te informar sobre isso. E na tua leitura, Rodrigo, para onde esse debate caminha? Então nós estamos aqui participando desse simpósio extremamente importante, eu diria até de certa forma inovador, que trabalha essa temática da relação da floresta e o bem-estar humano de uma forma bem mais ampla, bem mais abrangente, para onde esse diálogo deve caminhar e que resultados práticos a gente deve ter disso a médio e longo prazo. Isso daí, eu acho que todo esse esforço ele deveria desaguar em algumas políticas públicas bem definidas. Primeiro lugar, proteger áreas de ecossistemas nativos, florestas, unidades de conservação, proteger áreas verdes, praças, investir na arborização das nossas cidades, não é um investimento apenas estético, isso define e condiciona bem-estar e saúde das pessoas. portanto, a gente precisa investir mais em políticas de conservação e recuperação do verde tanto nas cidades como no entorno das cidades e em áreas rurais. A importância disso vai além da diversidade biológica, da biodiversidade, que por si só é muito importante. Mas a gente precisa primeiro consolidar esse entendimento de que é preciso de que meio ambiente deve merecer investimentos pesados. Porque hoje os investimentos na área de meio ambiente infelizmente ainda são residuais. A gente precisa colocar o meio ambiente no núcleo duro dos investimentos públicos e aí já falo um outro eixo importante, visando bem-estar e saúde pública. A nossa política nacional, as políticas estaduais e municipais de saúde precisam usar o verde e a natureza como uma ferramenta adicional para garantir saúde das pessoas. Está provado que é eficiente e que funciona e a gente não pode manter as pessoas indefinidamente só com o tratamento clássico, medicamentoso e curativo. A gente precisa ferramentas alternativas e está cientificamente comprovado o benefício dessas áreas verdes para a saúde das pessoas. E ao fazer isso a gente também contribui com o terceiro eixo que está muito em voga agora que é o das mudanças climáticas. Não dá para você trabalhar em mitigação de mudanças climáticas sem pensar em manter as áreas verdes atuais e recuperar aquilo que foi perdido. Então é um pacote de investimentos são um conjunto de razões que estão se cristalizando que eu acho que a gente embora o tema vá até para muito além disso daqui eu acho que a gente deve falando em caminhos em rumos a gente deve cada vez mais investir nosso discurso no sentido de alertar a importância da questão ambiental e da questão do verde e das florestas para esses três eixos de saúde pública de mudanças climáticas e de aumentar os investimentos na área ambiental como um todo. Isso daí é investimento que vai resultar em retorno proveitoso para nós mesmos. Nós estamos num rumo muito perigoso de comprometimento das condições de vida no planeta. Está bastante discutido isso. A gente tem formas de reverter isso. É claro que cortar emissões dos gases de efeito estufa é uma coisa importantíssima, mais importante, mas a questão das áreas verdes e da conservação e recuperação florestal também é. Muito, muito bom. Rodrigo, para a gente encerrar, quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, a publicação, as atividades da Fundação Florestal, como que deve proceder? Onde acha mais informações? Então, existem dois sites que são bastante úteis. Existe o site de guia de áreas protegidas .sp.br. Então, quem quiser conhecer as áreas protegidas do Estado de São Paulo, vai lá, se der um buscador também, guia de áreas protegidas. vai estar todas as informações, os mapas, informações de distância, que tipo de vegetação é aquela unidade, qual é o tamanho, que dia funciona, tem centro de visitantes, quais que são as possibilidades de acomodação de trilha, né? O site da Fundação Florestal também traz outras informações muito úteis para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, que é o fdefacaflorestal.sp.gov.br E o livro pode também inserir no buscador serviços ecossistêmicos e bem-estar humano na reserva da biosfera do Cíntaro Verde da cidade de São Paulo e pode fazer o download gratuito do livro. Ótimo. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ok, o prazer é meu. Eu conversei com o engenheiro florestal Rodrigo Antônio Braga Moraes Victor da Fundação Florestal, um dos panelistas, um dos palestrantes aqui do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano. Quero agradecer, aproveitar para agradecer também a parceria da professora Tereza Magro e da podcaster e pesquisadora Gabriela e Abreu Nunes, que nos ajudaram muito na concretização desse projeto da série de entrevistas. Agradeço também a você que nos acompanha em mais uma edição. Lembrando que sua opinião é sempre muito importante para nós, então envie suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um grande abraço e até lá. E até lá.